Os passarinhos, como é que ficam quando o pessoal fica cortando a grama com essas máquinas? É isso aí, nós estamos no mês de outubro, deveria existir uma época em que essa cobertura vegetal viesse ser preservada para evitar o prejuízo àqueles animais, pássaros principalmente, que usam essa área para se reproduzir. O pessoal de ecologia da prefeitura está com a palavra, se não de contas, ecologia e defesa da fauna e clora são ou não são importantes?